Bom dia, mais um dia que se inicia aqui na viagem 4 e 15 da manhã Estamos saindo um pouquinho mais cedo do que a gente previa Que seria para as 5 Mas se acordamos um pouco mais cedo é ainda melhor Estamos deixando aqui o quarto agora E vem com a gente aí para mais esse dia de viagem É isso aí meu povo, já estamos na estrada Hoje é 24 de junho de 2022 São exatamente 4 horas e 23 minutos de um novo dia Que se inicia aqui na estrada Literalmente a estrada na estrada, né? São 8 graus, está bem frio Mas graças a Deus deu para descansar um pouco E esticar agora o nosso destino final Que Deus nos acompanhe E vamos embora Pronto pessoal, voltamos aqui Com o aviso, estamos na cidade de Sete Lagoas E foi bom ter parado naquele hotel antes Porque Sete Lagoas aqui a gente já tem que sair e entrar na cidade para procurar hotel Um andarzinho aqui na 040 Cheio deles E vamos seguindo Pé na estrada Não sei se a câmera mostra a noite Mas olha as tolxona ali, deve ser petróleo É, e o sol já está começando a dar as caras Esse dia está amanhecendo Já é 5 e 39 do inverno O sol aparece mais tarde, né? E as noites são mais longas E as noites são mais longas Que nem diz dona Cida aqui E estamos chegando em Curvelo Curvelo Zé Lagoas 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 Fala pessoal Estamos de volta aqui Por coincidência eu parei no mês de dezembro Na viagem que eu fiz de moto Essa última agora A gente parou aqui, abasteceu E agora estamos aqui novamente Abasteceu de novo Cluqueta 9 novamente E... Cara, tomei um café ali Que maravilha, viu? Bate logo cedo Uma pratada de feijão tropeiro Com... Carne cozida Torresmo Oh, beleza, chega Agora tome sentindo forte Bora acelerar Ainda mandei fazer um pratinho ali Para levar, né? Que aí o meu almoço já está garantido Tá ali dentro o porta luvas já Quando eu for almoçar eu mostro para vocês É um posto BR Que eu esqueci o nome aqui Não deu para ver a placa Mas fica aqui na BR 135 Que fosse bom Minas Gerais Pensa num estado grande, meu amigo Para você atravessar esse estado aqui Eita nós Essa região aqui é cerrado A vegetação é cerrado Minas é tão grande que... Acho que ela deve ter todos os biomas aí se bobear A estrada A estrada para ser pedagiada Está mais ou menos É cheia de tapa buraco Odulação Se ela não fosse pedagiada Eu ia dizer A estrada está boa Mas como ela é pedagiada Pensa ou outra Você ainda acha uma coisinha que desagrada E o pedágio aqui não é barato não É... O último ali acho que foi oito reais e... Oito e setenta Parada... Aqui no meio do nada Aqui em Minas... Banheiro público, né? A estradinha está indo bem, ó... A carga está... Está em dia Aqui está firme Essas cordas afogou Mas... Não dá nada não E ali, ó... Ali é o banheiro público ali, ó... Eu achei que eu fosse ser o primeiro Mas já tinha mais de cinquenta ali, ó... Olha um monte de papel branco lá, ó... É isso aí... Viajando pelo Brasil e... Várias histórias para contar Vamos dar uma checada na carga aqui E já pegar a estrada de volta Fala para mim se aqui não é um... Um banheiro público mesmo, ó... Você entra ali na direita Dá a volta Vai no mato Faz suas necessidades E depois você sai aqui, ó... A única coisa que falta ali é a privada Só isso Vamos embora agora Tchau, brigando Lá atrás eu acabei dizendo que... A estrada no mês de... Dezembro, né? Dezembro... Foi dezembro que eu passei Não estava lá essas coisas de... Montes Claros a Salinas Mas olha isso aqui, ó... A estrada de lá para cá está toda boa, tá? Agora a gente precisa saber... De Salinas para chegar na BR-116 Quando a gente passar de Salinas Aí eu volto com o registro da estrada lá como é que está E aí 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 E a capital da cachaça ficou para trás... Salinas A cachaça de Salinas é muito famosa Curtida no barril de hongurana Para quem gosta É um prato de cheiro Vamos lá E aí Não E aí E aí E aí a E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu já havia dito aí, hoje a gente saiu cedo né, agora é meio dia 27 e já rodamos 614, 615 quilômetros hoje. De São Paulo até aqui, 1225 e o Waze diz pra nós que falta 634 até Feira de Santana. Depois de Feira de Santana, nós temos mais 100 quilômetros até a minha cidade, formando um total de 2000 quilômetros a viagem completa. Chegamos aqui ó, o Trevo 251 com a BR116. Sendo assim a gente vira a esquerda no sentido Bahia e a BR116. Vacilou aí, caiu dentro e tchau. Olha aí ó. A feira aqui é 116. O caminhão pra lá e pra cá. A gente tem que usar do bom pé. Às vezes o caminhão vem mais embalado, é mais fácil a gente livrar. Então sai e deixa o caminhão passar. Tanque cheio agora. Falta 12 quilômetros pra divisa. Tem uns buraquinhos, mas tá perto lá da estrada boa já, graças a Deus. Tem vergonha de mostrar não ó. Marmitinho aqui ó. Feijão tropeiro, farofa de carne, arroz e uma farofa aqui que eu não sei do que é. Se sei que é boa. Então é assim ó. Dessa vez é uma viagem um pouco mais apertada, de grana. Tamo fazendo das tripas coração pra poder tá perto dos nossos parentes e amigos. Então em vez de dar desculpa que não dá pra ir, a gente vai economizando, mas vai. Então é assim ó. Ranguinho no carro. E... Tudo certo. Tá servido? Show de bola aqui ó. Pronto. Já enchi a barriga do carro. A minha também. Posto fazão. 12km da divisa. Agora a gente volta aqui. Pega a BR. E volta pra buraqueira. Vai logo, logo passa. Abraço e bora rodar. Olha os buraqueiros aí ó. Aqui tá um zigue-zague de nada. Olha lá embaixo ó. Ovo pedindo pra jogar uma moedinha. Joga minhas moedas tudo. Obrigado. Pelo menos eu agradeci, né? Ó o vidrão aberto aqui, eu vacilando. Rapaz, ele tá jogando terra. Mas eu dei minhas moedas tudo pro cara que limpou o vidro que acabou de sujar. E parece ser um trecho pequeno, rapaz. Os caras deixam virar uma lástima pra depois meter a mão e fazer um tapa-buraco. Isso se fizer, né? Aqui ó, divisa de estado. Seja bem-vindo ao estado da Bahia. Minha Bahia. Agora, é pedagiado aqui, né? Aí a situação melhora da estrada. A gente volta a render de novo. Se Deus quiser, é lá por umas 10 da noite. A gente chega na casa dos meus pais. Vamos lá. Seja bem-vindo à Bahia de Todos os Santos. Valeu. Vitória da Conquista aí, ó. É uma metrópole isso aqui, ó. Exagero, né? Mas é greve. E bem desenvolvido, né? E eu nunca vi ninguém falar mal de Vitória da Conquista. Então tá aí pra você a imagem. E se bom, ó. Feira de Santana é o destino. Fala, povo. E o sol já tá ali, ó. Abandonando a gente. Se bom, aquela coisa mais linda, ó. Mais linda é as carretonas aí, ó. Que nós tá enfrentando. Eita, manguasca. Mas nós não vamos desistir, não. Se Deus quiser, nós chega na nossa cidade hoje. Olha que coisa linda aqui, ó. Nós já estamos na Bahia, próxima da cidade de Jequié. A Pedra da Boca tá ficando aqui pra... E aí a frente é a Feira de Santana. Chegamos na Princesa do Sertão. Mil oitocentos e sessenta quilômetros de São Paulo até aqui. Pela rodovia Feitão Dias. Passando por Montes Claros, Salinha, Vitória da Conquista, Jequié, em sequência, Feira de Santana. Eu tive que desligar a câmera ali porque chegou o posto da poluição do viário. Então, acabei desligando. Espero que a bateria ainda dure a filmagem até chegando lá na minha cidade. Mas, pelo menos, Feira de Santana já está registrado. Já chegamos em Feira de Santana. Temos mais cerca de 110 quilômetros até a minha cidade. E, se eu tiver bateria, eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.